Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na carta de Paulo aos Colossenses Capítulo 3, versículo 17 E tem o seguinte texto E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação fazeio em nome do Senhor Jesus dando por ele graças a Deus Pai Para nossa reflexão Essa lição, pelo Espírito Emmanuel psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna trouxe esta mensagem Na Palavra e na Ação Diz este cristão Declaras-te seguidor de Jesus Afirmas-te cultor do Evangelho Isso quer dizer que o nome do Senhor se encontra empenhado em tuas mãos Se buscamos o Cristo, de certo é necessário refleti-lo É imprescindível assim Saibamos agir como se lhe fôssemos representantes fiéis no caminho em que estagiamos Lembra-te de semelhante obrigação E cumprindo-a E cumprindo-a, libertar-te-ás com facilidade das sombras que te atormentam a marcha Assevera-nos o Apóstolo A emoção cria a ideia E a ideia Plasma as ações É preciso, pois, sentir com Jesus Para que aprendamos a raciocinar E a servir com Ele Alguém nos sugere a extensão da maledicência Nas teias do julgamento precipitado? Há quem nos chame A contemplação das chagas e cicatrizes alheias? Surgem desavenças e mágoas Em nosso campo de ação? Usemos a palavra nos moldes do benfeitor sublime Ajudando para o bem de todos Entre a bondade e o perdão Somos tentados ao revide por ofensas inesperadas? Sofremos preterição e calúnia? Apodo e perseguição? Padecemos íntimo desencanto Ou desgostos e angústias no templo familiar? Usemos a conduta do sublime benfeitor Ajudando para o bem de todos Entre o perdão e a bondade Seja onde for e com quem for Busca o lado luminoso das criaturas Mobilizando o amor puro Afim de que estejas em verdade Na companhia do excelso cultivador Purificando a eira do mundo Não basta declarar a nossa condição De aprendizes do mestre e dos mestres É indispensável Estejamos realmente com ele Para com ele Colaborar na construção Da vida melhor Se você gostou desta mensagem E ela de alguma forma Tocou o seu coração Você poderá ouvi-la novamente Visitando o site www.radiorio-de-janeiro.am.br E nossas redes sociais Lá Você vai encontrar outros áudios e vídeos Que vão ajudar no seu crescimento espiritual Convidamos você A participar da missão De divulgação da doutrina espírita Feliz-se ao Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Construindo um mundo melhor Rádio Rio de Janeiro